Vamos embora meu povo, vamos falar de Toyota Yaris, o grande lançamento da marca japonesa para 2018. Concessionários, clientes, vendedores, diretores de concessionários, está todo mundo oriçado esperando por esse carro. Se a Toyota já está vendendo muito, meu amigo, imagina com a chegada do Yaris. Segundo informações que eu obtive com concessionários, a ideia da Toyota é vender o mesmo número de Yaris do que é vendido hoje com o Etios, principalmente nas principais concessionárias que vendem Etios. Então é volume, volume, muito para o mercado brasileiro e para as concessionárias Toyota. Beleza? Então vamos falar de Yaris neste comentário e você aí, curte, comenta, compartilha, segue as nossas mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, assina o nosso canal do YouTube, você que ainda não assina, youtube.com.br, motores e ação, ativa as notificações. Lançamento confirmado do Toyota Yaris para os dias 7 e 8 de junho. Oficialmente todas as dúvidas, todas as informações serão obtidas e tiradas nesses dias 7 e 8 de junho com cobertura do motores e ação, você vai conferir aqui, vai ter live no YouTube, live no Instagram, informação no Facebook, eu não vou deixar você sem informação. Então se você acompanha a gente vai ficar sabendo de tudo em primeira mão, principalmente tirando aquela dúvida, vai vir o hatch e o sedã ao mesmo tempo? Ou primeiro chega o hatch e depois chega o sedã? A ideia é que o hatch seja lançado primeiro, segundo informações obtidas, muita gente divulgando, e o sedã ou vai chegar até o salão do automóvel ou chega em 2019. Ou chega até o salão do automóvel ou vem em 2019. Segundo informações do meu amigo Roberto Nassa, jornalista de Brasília, grande Roberto Nassa, decano aí da indústria, da imprensa automotiva brasileira, o motor do Yaris será 1.6 VVTi e não 1.5 do Etios. O motor também será fabricado em Porto Feliz, São Paulo, está dentro desse investimento de 1 bilhão de dólares da Toyota no mercado brasileiro, nessa nova fábrica, inclusive a Toyota que estreou o terceiro turno, viu? Terceiro turno por causa da chegada do Yaris. Esse motor 1.6 VVTi capaz de gerar 126 cv, 126 cv de potência. O Yaris vai vir bem completo para enfrentar Argo, para enfrentar Polo, para fazer bonito no mercado mercado aí, entre 65 e 85 mil reais, né? Vai ficar entre o Etios e o Corolla. Nessa faixa aí entre Etios e Corolla, vendas confirmadas a partir de julho. O carro já está nas concessionárias. ainda não se sabe, né? Saberemos em junho, se haverá uma pré-venda, mas já tem um site, tem site da Toyota para você aí que quer informações sobre o Yaris e quer ser um dos primeiros. Site do Yaris já disponível para você aí ter informações e já fazer a sua, né? O seu pré-interesse, o seu primeiro interesse no Toyota Yaris. Chegada confirmada, como eu disse no início desse vídeo, 7 e 8 de junho, lançamento, chegará nas concessionárias em julho. Beleza? Curtiu? Mais informações na descrição desse vídeo ou em próximos vídeos. Toda semana tem novidades do Yaris para você. Curte, comenta, compartilha, segue a gente, ativa as notificações e eu volto em breve com muito mais. Senta, pô! E aí